Vamos lá cara, puxe assunto com ela Não vai falar nada não Vamos lá porra Fale qualquer coisa Eu adorei os seus seios O que? Não fale isso caralho Senão ela vai embora Vamos lá cara, diga algo para disfarçar isso É que seus seios são lindos, eu adoraria pôr a mão neles Ah não, agora fodeu Ah não, agora fodeu